Pessoal, bem-vindos a mais uma live do Serei Músico Militar. Eu sou o Sérgio Moraes, criador do Serei Músico Militar. E nesta live, irei conversar com um aluno VIP que foi aprovado no concurso para Sargento Músico da Marinha. Ele foi aprovado no concurso ano passado. O concurso do ano passado vai entrar agora em abril no curso de formação. Então, ele vai se formar Sargento Músico. Ele é baterista. Então, irei conversar com ele. Ele vai falar muitas coisas massas para vocês. Muitas dicas de estudos. Como é que ele fez para passar? Como é que foi a rotina dele? Fala grande, Vitor! E aí, Sérgio? Beleza? Tranquilo. E essa cara de alegria aí? De estudo, né, cara? Show de bola, cara. E tu vai entrar no curso de formação quando mesmo é? Eu acho que é no começo de abril, né? Isso, 5 de abril. 5 de abril começa. O rala, hein? É. Quando tu estiver no rala lá, tu lembra da picanha. Quando tu estiver no rala, tu fala, rapaz, vai acabar. Ah, eu vou fazer um churrascão. Com certeza. Ô, Vitor, fala pra gente. Mas tu nunca viu uma pessoa tão feliz para ralar igual eu, cara. Mas é massa, é massa. Não, eu sei como é que é isso. Quando a gente passa... Quando eu vi o meu nome aprovado lá, eu saí lá... Na época, era Lan House. Peguei... Eu imprimi o negócio e eu parece que eu não acreditava. Eu falei, não, esse negócio deve estar errado. Não, mas não, deve estar errado. Aí eu fiquei com esse negócio... Tipo assim, como se na minha cabeça, alguma coisa fosse dar errado. Alguma coisa e a... Aí eu fiquei livre pra minha mãe. Mãe, eu passei no concurso. Ela nem entendeu direito. Passei no concurso, na aeronáutica, no ensino. É massa, velho, é massa. Você falou um lance aí de... Parecia que é mentira. Pra ajudar o concurso meu, o primeiro resultado que saiu da prova prática, saiu assim. Resultado preliminar da prova prática. Então, a todo momento, eu pensava que ia vir mais outras pessoas aprovadas. Que eles iam colocar um novo resultado com mais gente aprovada e eu não ia pra vaga mais. Aí, cara, daí... Mas enfim, eram quantas vagas no concurso e você ficou em qual colocação? De bateria eram 10 vagas e eu fiquei em sexto lugar. Que massa, 10 vagas, velho. Show de bosta. Esse ano abriu bastante. Então, pra quem tá aqui, o Vitor, roupa ou roupa? Roupa. Roupa, foi aprovado no concurso de bateria. Ele é baterista no concurso pra sargento-moço da marinha. Eu chamei ele aqui pra ele contar algumas coisas, algumas dicas pra vocês. Vitor, como é que tu conheceu o Serei Músico Militar, cara? Tu tava aí na internet e apareceu um anúncio. Pum! Então, na verdade, não foi nem a internet. Foi o Sub-Serafim. Não sei se você conhece de nome. Ele já é da reserva aqui da aeronáutica. Ele é de Guaratinguetá? Guaratinguetá. Que massa. Sei quem é, sim. Gente boa. Ele me mandou um curso seu. Inclusive, eu já fui aluno dele. Dava aula na escolinha de música dele. E ele me mandou o curso. Ah, você é de Guaratinguetá? Guaratinguetá. Pô, velho, eu vou pra ir direto. Tava aí, a minha esposa, a família dela é de Aparecida. Tava aí em dezembro. Sim. Nossa. Que massa. Fui pra Cunha, Aparecida, enfim. Sim. Quando eu vier pra cá, avisa. Pois é. A gente vai pra ir direto. Eu acho que a gente vai em maio. A gente vai estar no curso, né? É. Falando um ramal de boa. Aí, ele te mandou, falou do curso. Me mandou. Que ele já sabia. Inclusive, ele me acompanhou um tempo, me ajudando um pouco em teoria. Ele falou, sempre me chamou de Rô. Rô, dá uma olhada. Parece interessante. E aí, eu olhei e falei, cara, acho que eu vou pegar. Porque, assim, eu sempre tinha estudado muito por livro, lendo muito. E aí, a ideia do curso pra mim era ter alguém falando, pra ficar uma coisa mais dinâmica. Menos maçante. Eu pôr um folhinho de ouvido, deitar na cama, descansar ouvindo uma aula. E foi... Legal. Você entrou num curso mais ou menos quando? Acho que foi no meio do ano passado. Cara, foi... Eu arrisco dizer que acho que foi em abril. Foi em abril, né? Certo. Aí, você me contou, né? Você entrou num curso e tal. Você me contou que já tinha feito provas anteriores. Tinha sido aprovado na prova escrita. Mas, na prova prática, você ficava, não era isso? Eu passava na prática também. Certo. Aí, eu ficava na reserva. Que a Marinha, ela sempre convoca mais pessoas do que o número de vagas. Pra ir fazer a prova. Isso. Aí, por exemplo, todos os outros anos que eu fiz, eu acho que dois anos eram cinco vagas e um foram seis. E foram, assim, concursos que eu ficava em décimo terceiro, décimo segundo. Aí, do ano passado, né? Eu fiquei em nono e eram, acho que, seis vagas. Então, esse foi de cortar o coração mesmo. Que era, assim, faltava pouco. Foram quatro concursos que você passou em quatro. Quatro vezes. No quarto que você entrou, que foi esse agora, o último. Isso. Caramba. Mas, porque a prova da Marinha, a prática, é nota, né? Você pega a nota, né? Sim. Isso. Então, a tua nota ali que fazia você mudar, como é que era? Era, minha nota. Na verdade, eu já ia pra prática, eu já não ia tanto lá em cima. Com a prática, eu ainda conseguia subir um pouquinho. Entendi. Além do que eu já tava. Porque, se eu não me engano, a Marinha chama seis candidatos por vaga. Então, por exemplo, se abrem cinco vagas, vão chamar os trinta primeiros. Entendi. E aí, eu ficava sempre ali em vigésimo quinto, vigésimo no máximo. Aí, com a prática, eu conseguia subir um pouquinho a coisa. Subia quatro, cinco. E qual era a tua maior dificuldade, tu acha, assim, na prática? Cara, o nervosismo. Ficava muito nervoso. Muito, muito, muito. Acho que até a gente chegou a conversar antes de sair do resultado, eu tava bem, bem, assim, puto comigo, porque eu sabia que eu não conseguia desenvolver tudo que eu sabia que eu podia ser na prática. Por conta do nervosismo. Não era falta de estudo, não era falta de preparo. Inclusive, aqui em Guarachibetá tem a aeronáutica, né? Uma coisa que me ajudou muito foi, eu sempre ia, conheço a banda inteira, praticamente. Todos são, me acolhem, eu chamo eles de pai. Legal. Porque eles são, assim, me tratam como um filho e eles faziam simulados. Mas, cara, é diferente. Você chegar na hora da prova era uma coisa, assim, no simulado aqui na banda, cheguei a fazer mais de dez esses meses antes da prática e eu não ficava nervoso em nenhum. Chegava na hora da prática, cara, era uma coisa, assim, que eu não consegui explicar. O nervosismo, assim, fora do comum. Mas, desse ano que eu consegui, foi que eu fiquei mais calmo. Entendi. Eu lembro que a gente conversou, quando você passou, aí você me chamou o Sérgio, passei na prova escrita, na boa prática. Aí você me falou, né, que tinha feito já, não tinha sido aprovado, que a sua dificuldade era no solfejo também. Também. Porque o baterista tem muita gente que não tem esse costume com instrumento melódico, harmônico, né? Mais bateria. Aí eu falei pra você, velho, tu vai matar esse negócio. Tu vai pegar todo dia, eu acho que foi, foi isso que eu falei pra você, você vai me mandar todo dia um áudio, canto solfejando pra você treinar, né? Acho que foi mais ou menos um mês e meio da escrita pra prática. Todo dia, assim, me mandava o áudio, olha, todo dia, das missões lá pra chegar na prática. E a gente conversou também sobre a parte do nervosismo, que é uma parte de... São crenças, né? São crenças na nossa cabeça. Falei, tu tem que pensar diferente, tem que... E, pô, você foi lá e... Sérgio, passa, você me mandou mensagem, velho. Deu pra ver pela voz já o áudio. Sérgio, passei, cara. Passei. Muito massa. Show de bola. Mas me conta aí, como é que tu decidiu querer fazer concurso pra ser músico, militar? Então... Você soube como? Que existia isso, no caso? Eu sempre soube por conta aqui da banda da Aeronáutica mesmo. Sempre fui muito amigo dos músicos daqui. E eles sempre me falavam. E, assim, o que eu decidi fazer mesmo foi o quesito de estabilidade, cara. Porque eu tocava na noite e, assim, é uma coisa muito estável. E a pandemia foi a maior prova disso. De ter mês que, tipo, eu tinha 15, 20 datas pra fazer com os cantores regionais aqui da minha cidade. E, daqui a pouco, um mês foi baixando. Daqui a pouco tem oito. Parou tudo, né? Aí, um outro mês tem 15. Aí, vem a pandemia, zerou. Eu falei, meu Deus do céu. É isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu vou entrar de cabeça. Pra mim, tipo, eu sou um cara que eu prefiro ter uma coisa garantida, mas certa. Não precisa ser tanto. E, no meio militar, eu achei assim. Falei, cara, não vou ficar rico, mas eu vou viver muito bem. Vou poder dar uma vida boa pra minha família. E vou estar tranquilo, cara. Então, foi o que eu mais priorizei, assim. Show de bola. A estabilidade. E um excelente salário, cara. Eu vou ser sincero. Música, pra tirar o que um sargento músico tira aí fora... Tem que tocar, né? Tem que tocar, né? Tem que tocar. Não pode ficar doente. Não pode ficar doente. E tu tem que ir mesmo cansado. Vem uma pandemia dessa e aí, tchau. Não ganha nada. Eu conversei com o Elias Coutinho. Fiz uma live. Tá até salvo aí uma live que eu fiz com ele. Ele falou justamente sobre isso. Ele ganhava muito dinheiro tocando lá em Belém. Ele era novo, né? Aquele gasto todo que a gente tem quando a gente é novo. Solteiro é uma coisa. E você tá lá tocando, improvisando pra ir pra lá. E de manhã, de tarde, de noite. Chegou uma hora que o pessoal falava, cara, concurso. Aí ele falava que não queria fazer. Ele não queria ser músico e tal. Até que uma vez falaram pra ele do concurso da Guarda Municipal lá em Belém. Essa live tá salva aí. Elias Coutinho é um saxifonista muito grande. Conhece ele. Conhece, né? Ele falando. Ele falando. Poxa, não, não. Aí até que... Ele falou que parece que tudo parou. A capa parou de chamar ele. Foi secando, secando, secando. Ele falou, cara, preciso... Preciso fazer... Aí ele foi lá, fez concurso, passou e tal. Isso que eu falo pro pessoal bastante. E como é que foi... Como é que era a sua rotina de estudo? Porque você fez quatro concursos. Então você tem 21 anos, né? 21. Então tu começou a fazer com 17 anos. Certo? E desde lá tu foi treinando já para o concurso. E desde o primeiro concurso que tu fez, tu tinha passado ali, né? Ficou na... Não ficou na vaga ali na vaga, mas foi chamado pra ir fazer a prova prática. Como é que tu estudava? Como é que foi o seu preparo na teoria, na prática? Eu sou um cara que, assim, eu... Minha vida é música. Tanto que eu tô na minha sarinha de batera... Show. Eu passo minha vida praticamente aqui. Então eu já tinha um contato muito grande com a música. Só que na parte prática. Então eu comecei a dividir o tempo que eu ficava na prática com teoria. E quando eu comecei a pegar teoria quando eu tinha 17 anos, eu era, assim, muito burro, cara. Se você perguntasse pra mim o que era uma segunda menor, eu não sabia te dizer. Você gostava de tocar a batera e pronto. Tocava, né? Sim, pronto. Meu negócio era tocar. Inclusive, eu nem... Eu não tinha essa prática tanto de ler partitura. Sabia ler, que eu aprendi nas escolas e professores que eu fiz, mas eu não tinha essa prática de, por exemplo, pôr uma partitura na minha frente, dois minutos pra ler e executar. É, e eu lembro que a gente treinou isso também, né? Sim. Eu fiz até um ou dois, tipo, simuladozinho lá, uma partiturinha pra você ler. Batera. É isso que muito baterista... Tem salão ainda. Eu tenho esse PDF. É isso que muito batera não se atenta, né? Porque eu sei que o cara toca ali, beleza. Tocou de ouvidão e toca a massa, mas pro concurso tem a partitura. É importante ler, cara. Tem a teoria musical. E aí? Aí você viu que tinha uma dificuldade nisso. Sim. Aí, eu não... Na primeira prova que eu fiz, eu não me preocupei em tanto ler. Eu me preocupei muito mais em teoria. Tanto que, assim, eu consegui uma nota legalzinha em teoria, porque eu comecei a comer, até peguei com o Serafim, ele me ensinou do Beabá ali, tudo, e a gente foi indo. E aí, eu pequei um pouco na prova prática. Tanto que eu lembro certinho na leitura à primeira vista, tinha o sinal de repetição da bateria que usa muito, é a porcentagem. Tô até vendo que se tem alguma parte que tem o sinal de repetição aqui, não tô achando. Mas é uma porcentagem. E eu não tinha visto aquele sinal na minha vida. E aí, eu lembro certinho, na primeira vista, eu lembro certinho. Então, eu tinha uns seis sinais daquele, e os seis sinais, ao invés de eu repetir o compasso anterior, eu fiz uma pausa de quatro tempos. Então, eu acho que isso pesou muito na minha nota. Sim, sim. E eu acho que eles meio que entenderam que eu parei na primeira vista. Aham. Parou, né? Parou ali. É, parou. E eu, querendo ou não, parei seis vezes, porque tinham seis vezes o sinal. Então, eu pequei muito aí. E também o solfejo. Eu lembro até a nota do solfejo, eu cheguei a zerar. Eu tirei décimos. Foi 0,38 de situação. Sem noção de altura, de nada ali. Foi totalmente a zóia. E aí, foi um aprendizado maior para as outras práticas. Que daí, eu melhorei muito mais a minha leitura à primeira vista, que daí eu peguei um professor só de leitura e de batera. Que talvez você deve conhecer também de nome, é o Sub-G de Ael. Sim, sim. Agora ele não está mais aqui em Guará. Da aeronauta, né? Isso. E assim, ele, assim, ele tunou a minha leitura, cara. Minha leitura, assim, tipo, modéstia à parte falando, chegou mais perto do que eu estava tocando. Por exemplo, o meu tocar estava aqui e a leitura estava aqui. Ele alinhou um pouquinho. E aí, eu fui. Fiz as práticas, tudo. Mas eu ainda pecava em algumas coisas que eu acho que me tiravam um pouco. E foi aí que eu comecei a ter mais contato com a galera que ia sendo aprovada. Que daí eu ia conhecendo, ia fazendo amizade, tudo. E aí, os caras iam me falando o que eles faziam, o que eles não faziam. E uma coisa que eu vi que eu estava pecando muito é uma questão de, por exemplo, eu sou da noite, então minha mão é pesada. E a sala da prova é uma sala completamente com eco. E é onde, tipo, qualquer toque que você der mais forte vai sair 3F, cara. Vai sair muito forte. Então, eu comecei a conversar com os amigos que passavam na vaga e eles falavam, cara, você está tocando muito forte. É, pianinho, cara. Os caras falam a ponta de baqueta e toca como uma moça. Inclusive, essa aí pode ser uma dica para a galera que vai fazer um jogo de batera. Tocar fraco. Ainda mais que tem a parte de dinâmica ali. O forte, você nem precisa tocar forte, cara. É só tocar normal que ele já vai vir forte. Aí, o lance é nos pianinhos mesmo. É só relar. E o que eu fiz para melhorar isso? Eu tenho uma garagem que ela tem muito eco. Então, eu levei uma batera minha para a garagem e eu comecei a treinar só na garagem. Treinava a peça de confronto e passava as primeiras vistas. Por quê? Ela me ajudava a treinar a minha dinâmica e treinava também a acústica da sala, que é uma acústica completamente diferente da minha salinha aqui, que é tratado e tudo mais. Então, isso acho que foi o meu diferencial, sabe? Que eu acho que não foi nem controlar o nervosismo, não foi nem tanto estudar o solfejo. Eu acho que foi estudar bastante partituras e o pessoal sempre pergunta algum método específico, algum autor de livro. Não, cara. Pega todas as partituras que você vê pela frente, baixa tudo e sai tocando. Dois minutos e vai lendo. Dois minutos e vai lendo. É isso aí. No começo, vai ficar... Tipo, vai ter partituras que você não vai conseguir tocar nada. Mas depois você vai adquirindo. Processo, processo, processo e quando você vê, cara, você consegue deslanchar. É essa ideia mesmo. Eu sempre falo pro pessoal como é que faz pra melhorar a leitura de partitura ou qualquer coisa, teoria musical. Como é que faz pra decorar as escalas? Falei, cara, você tem que entrar no oceano da parada. Como é que é? Você fala bastante isso. É. Porque assim, porque às vezes a gente quer forçar a decorar a coisa. E não é assim. É só você ficar ali como você falou. Pega uma partitura, vai lá e toca a partitura. Pega outra, amanhã. Chega uma hora que aquilo vai clareando, vai clareando. Foi assim que a gente aprendeu a falar, a escrever o português. A gente é criança e a gente ouve. A gente tá ouvindo. A gente fala, mamãe, papai. E tu vai repetindo. Daqui a pouco tu começa a colocar as palavras ali em ordem. Só que a gente quer às vezes tudo pra ontem. Escalar. A mesma coisa, escalas. Como você falou, lá, quatro anos atrás você não sabia nada de teoria musical. Você não sabia o que era uma segunda. Por quê? Você não tinha noção de som, de nota. Era batera. Aí você teve que estudar, estudar e daqui a pouco vai clareando, clareando. Sempre falo pro pessoal também estudar um instrumento harmônico, quem é batera. Pega um tecladinho aí que vai se tocar um teclado. Fica ali brincando pra você ouvir os acordes. Opa, esse aqui é um acorde maior ou menor. Esse aqui é um intervalo. O que é uma quarta justa, quinta justa. Aí tu vai começando a ouvir. Aí quando vier a prova de sofejo. Sim. Você vai estar ouvindo. quando vier na prova teórica ali você olhar o acorde ali a formação mi, la, dó. Você já sabe que é um lá menor. Porque tu já toca aqueles acordes. Você já bate o outro. Então assim, você tem que estar mergulhado no negócio. Aquilo que eu falei pro pessoal. Quando eu fazia concurso eu era concurseiro. Que eu chamo de concurseiro. Eu tava ali nos livros em cima dos livros vendo o edital. Então eu sabia como é que funcionavam os editais. Quando é que ia abrir. Aí depois que você passa aí por exemplo você vai ver. Agora você vai entrar no curso de formação. você agora vai ser o sargento. Você vai deixar de ficar vendo o concurso. Você não vai ficar agora olhando o edital lendo o edital esperando sair o edital. Não. Você vai estar em outra em outra etapa em outra fase. E isso eu falo pro pessoal. Cara tem que estar ali. Não tem segredo. Não tem muito você ficar ah Sérgio vou te dar um me dar um passe de mágica que eu quero aprender em dois dias. Cara não existe. A gente me pergunta Sérgio no curso de serem músico e edital eu consigo me preparar em um mês pra fazer o concurso. eu falo cara não é assim. Ali eu vou te facilitar como você falou alguém pra estar te falando te explicando você vai estar ouvindo fica mais fácil pra você entender o assunto com uma outra forma de explicar mas se você não pegar as aulas pra estudar não tem não tem segredo não tem passe de mágica não tem como é que fala o jeitinho me dá me dá me dá a dica me revela qual que é o segredo pra passar no concurso cara estudar e mergulha mesmo se joga no oceano fica lá fica lá daqui a pouco tua mente vai começar a clarear e faz de novo toca de novo volta a leitura e é isso e pôr na cabeça não vai ser de primeira né claro se for de primeira beleza maravilhoso mas as vezes a pessoa se frustra muito porque as vezes igual a primeira vez que eu peguei eu não sabia nada então de repente em oito meses eu tava voando tava entendendo tudo então sua autoestima vai lá pra cima e você pensa essa vaga é minha não tem como ninguém tirar e aí vem um não vem outro não vem outro não então acho que tudo isso também vai deixando a gente mais calejado e vai aperfeiçoando mais e o massa é que você cara é o que eu falo pro pessoal você não desistiu teve um menino que me chamou no instagram lá no whatsapp ele Sérgio tentando fazer inscrição na marinha aqui aí ele fez inscrição na marinha lá aí a hora que ele foi imprimir o boleto lá tava dando errado não tava imprimindo o boleto só que pede a 13 de abril né pra fazer inscrição não tava imprimindo o boleto eu tava falei cara deve ser algum bug aí no site às vezes dá um problema deixa que amanhã tu vai lá e vê porque tu já fez inscrição tá tudo certo só não tava imprimindo não aí ele tava vendo lá não conseguiu é Sérgio vou deixar pra próxima mês pro ano que vem nesse ano não vai dar falei calma tem mais de mês ainda porque a nossa mente às vezes confunde a gente a nossa mente mente falei calma cara é só o site daqui a pouco eu devo voltar e você fez inscrição daqui a pouco fala com o pessoal da marinha lá manda um e-mail tem tempo já ia desistir e você fez quatro anos você fez o primeiro aí você viu como não sabia uma teoria musical você queria quem quer faz quando o cara quer o cara vai dar um jeito aí tu tava lá aí beleza é o meu ponto fraco é esse esse que eu preciso estudar eu preciso estudar o que? leitura de partitura porque eu não estudei eu estudei só tocar a batera eu preciso de teoria musical você foi pra cima e foi 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 lá no outro ano melhorou precisa melhorar mais e você foi até passar é essa a ideia a ideia que a gente que começa e para começa com 17 anos faz o concurso parou ah não conseguia desistir cara continua vê onde foi seu ponto fraco só que as vezes a gente tem ponto cego nós não conseguimos ver onde nós estamos os problemas é por isso que é bom você ter um professor aí quando eu falo isso tem gente que fala ah você tá falando por causa do curso serei músico mas é cara é por causa disso também porque eu converso com os alunos falo cara vai por esse caminho e eu falo isso porque minha esposa tava não sei se ela chegou não como você não porque você tinha passado já mas com alguns pra montar o quadro de estudo semanal a gente tava conversando ela falou assim o que ela mais viu conversando com alguns alunos é que as vezes a pessoa se engana acha que tá estudando mas não está estudando ela acha que tá estudando mas não está estudando eu falei não ó você tem que fazer isso e isso o que vai cair na prova é isso isso e isso isso que você fez vai cair teoria musical é isso que eu vou estudar preciso de leitura de partitura e é isso tu foi lá direto ao ponto a pessoa se engana ela entra no curso e as vezes achando que é só por entrar e não é e as vezes a gente não consegue enxergar isso aí tem um professor que te fala cara para de tocar isso vai fazer isso se tu quer passar é isso sabe a gente não consegue enxergar é muito louco isso inclusive tudo que eu tinha de estudado de batera até os meus 17 anos praticamente eu não usei nada do que eu estudei fazia inclusive até regredi em algumas coisas de prática e tudo mais para focar no concurso porque gostou meio que estudava errado é engraçado é engraçado que uma outra pessoa falou para mim assim ele falou que não iria entrar no curso do curso de música militar porque ele já sabia a teoria ele já sabia a teoria só que ele tinha errado várias questões que eu tinha feito aí eu falei cara mas tipo assim você errou várias questões você deve estar acreditando em coisas que não é verdade questões bobas porque eu falo isso porque eu vejo no meu privado não não teoria está tranquila eu já sei tudo mas tá tu errou várias cara igual eu já tinha passado em três provas de teoria da marinha só que eu falei não preciso melhorar eu nunca acabarei de ter uma prova de teoria na minha vida lá da marinha então eu não sei tudo então eu falei não vou entrar vou fazer vai me ajudar e o que mais me ajudou foi esse lance das aulas serem gravadas e eu nunca tive isso de pôr um forinho de ouvido e ouvir você estudava teoria musical sozinho sozinho e assim sempre que eu tinha alguma dúvida eu perguntava pro Serafim e pros meus amigos da banda da Aeronáutica e aí meio que ia na raça sabe esses três anos sozinho lendo os livros mas quando você olhava intervalos tons vizinhos você que não tem noção ou você que chegou a tocar alguma coisa de teclado cheguei a tocar toco um pouquinho de violão e piano teclado pra ter uma nossa mas era diferente porque muita coisa que eu tocava era decorada sabe não era por teoria e é completamente diferente aí por conta de eu já tocar algumas coisas eu ia lendo e eu ia entendendo algumas coisas que eu já fazia nossa então isso aqui é isso aí eu ia perguntava pra algum amigo da banda eu falava cara é isso aqui isso aqui isso aqui aí eu falava ah não é isso aí ia fazendo analogia e ficando um pouco mais fácil mas vou dizer assim eu acho que eu fui pelo caminho mais difícil primeiro é porque você foi sozinho você foi sozinho eu falo muito isso porque eu sempre fui um cara assim tipo assim ah eu vou fazer eu consigo pegar e muita coisa eu fazia mesmo eu pegava eu ficava funcionando até descobrir e descobria como é que fazia um negócio por exemplo meu site fui eu que fiz o site todas as redes sociais que eu tenho do Seremos Vutar fui eu e tudo só que é um negócio que eu consigo consigo só que eu perco o tempo é a gente perde o tempo porque ó como você ficava lá lendo o livro caramba o que que é isso o que que é isso aí você vê um cara te explica muito mais fácil sim mas depois comecei a entender isso cara que eu comecei cara uma coisa que o mais fácil hoje é comprar cursos é comprar cursos livros quero aprender sobre tal coisa onde quem é o cara que sabe desse negócio é o Fernando Ali eu já vou direto na fonte porque o cara já tá ali ó tem pão tem pão e eu vou ficar batendo cabeça por exemplo eu falo isso cara eu era muito assim muito queria fazer tudo só que o meu dia tem só 24 horas pra você ter ideia dá pra ver no computador tinha que instalar o Windows de novo eu nunca mexia só que eu ia lá no YouTube e colocava como instalar o Windows aí ficava a tarde todinha vendo aí eu você é bom né cara dá pra um cara que mexe com isso o cara faz rapidinho isso que aconteceu muito comigo entendeu eu era muito assim hoje em dia não cara antes eu editava vídeo tudo tudo imaginal fazer e se eu quiser aprender a gente aprende a gente aprende só que perde tempo se você estivesse lá vamos pensar lá desde o começo lá com 17 anos você falasse ó preciso de um professor de teoria musical porque eu não sei um professor de batera pra mim dá aula mesmo de batera de técnica de leitura de partitura e te acompanhar assim mesmo você poderia passar na primeira prova na segunda mas o cara te acompanhar agora vamos treinar agora seu feijo seu feijo cantar vamos treinar agora letra de primeira vista ali agora teoria musical vamos fazer exercício intervalo é isso acordes é isso te explicar velho que é pu muito mais rápido com certeza você concorda ou não concorda quando eu falo isso o pessoal fica achando que é coisinha pra vender eu falei cara você pensa aí você pensa é muito mais simples muito mais simples quando eu falo isso porque eu pensava na mesma olha quem tá aqui vem aqui quem já veio aqui quem? adivinha quem é ela? fui tomar banho hoje eu tava lá em Belém fazendo concurso cara aí fui fazer da ESE meu avô é professor de geografia minha mãe é professora também de criança meu avô todos os livros que tu imagina ele tinha os livros de português que eu ia no concurso ele tinha geografia ele tinha os livros em casa porque ele tem uma biblioteca lá aí eu pegava os livros e queria estudar sozinho ia lá ele ficava lendo aí até que um cara falou pra ele lá ver o cursinho preparatório eu nem sabia que existia tinha uns cursinhos lá focados pra isso era até o nome dele era ESEMPLE lá em Belém o nome do cursinho ESEMPLE pô os caras abriam concurso pra Marinho eles abriam uma turma só pra isso em cima do edital da Marinho abriu concurso pra aeronáutica em cima do edital os professores ó professor cara eu já eu fui lá assistir e falei cara preciso fazer esse negócio porque o que eu aprendi de português em seis meses tendo aula com o professor massa era o que eu ia perder em quatro anos que o cara não dava só a forma do cara explicar velho tu não esquece então eu sempre falo isso e é bom que tu começou cedo com 17 se tu tivesse com 23 por exemplo nossa entendeu muito massa e o que você fez é isso fala pro pessoal cara quem passa em concurso é o cara que quem quer faz é o cara que não desiste é o cara que vê onde tá o problema vai resolver como é o problema sou feijo vou lá e resolver como é o problema partitura vou lá e resolver quem passa são esses caras às vezes não é nem o cara que sabe muito que tem um dom porque a gente conhece eu conheço cara o cara que pega o clarinete destruiu o clarinete tocava muito tudo de ouvido não sei o que lá eu falei velho mas não vai cair percepção vai cair terror musical vai ter que fazer a flexão de braço vai ter que fazer a corrida é isso só que o cara ele se engana se sabota em vez de ir lá de ir direto ao ponto e resolver o problema e passar no concurso é isso é estratégia quem passa é o mais estratégico é o que tem inteligência emocional e vai direto ao ponto e resolve é o que você fez é não é isso e fala ali algumas dicas aí pra galera que vai fazer o concurso já deu muitas dicas já você já deu muitas dicas do que não fazer do que fazer cara assim é o lance de fazer uma rotina de estudo e todo dia cara sábado e domingo também claro você tem que ter um dia de descanso você não vai estudar das oito da manhã até a hora de você dormir não faz suas coisas mas por exemplo põe ali duas horas de teoria todo dia você vai pegar de domingo a domingo sem intervalo e pega aí uma hora e meia de prática você vai ter três horas e meia só de estudo na semana durante um mês isso aí fazendo todo dia é muita coisa é muita coisa dá pra você virar um monstro no instrumento de parte teórica de tudo não precisa tem gente que acha que é o dia todo não é o dia todo se o cara pegar uma horinha por dia todo dia sim todo dia daí eu tava fazendo isso duas horas de teoria e uma hora e meia de prática de leitura aí a prática eu esqueço não vou ficar pegando música que eu gosto de tocar e tocar não ficar solando fazendo cestina dar com pau não é ler 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 porque é leitura cara que define claro você precisa ter uma técnica precisa ter velocidade precisa ter um domínio inclusive na prova da marinha de ritmos brasileiros que caem muito muito mesmo toda peça de primeira vista e confronto tem ritmo brasileiro e então pega ritmo brasileiro e isso cara e uma coisa assim que me ajudou muito 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 tem um anjo na minha vida que eu acho que ele deve estar até assistindo a live é meu amigo Adriano ele é um brotherzão meu aqui da minha cidade ele é trombonista ele passou na ESA e na na Marinha e a gente estudou estudava junto tanto teoria como prática tem um outro amigo nosso ele é o trompetista que passou na ESA também a gente sentava junto trocava figurinha antes da prova a gente fazia uma revisão monstra então acho que é legal você também pegar umas duas pessoas aí nossa deu sorte de ser instrumento diferente então ninguém era concorrente de ninguém legal e a gente pegava cara sentava revisava então acho que isso também fez uma grande diferença inclusive tipo no dia da minha prova prática lá na Marinha uma coisa assim é até engraçado falar mas me deixou mais tranquilo o Adriano fez a prova um dia antes então o dia que eu fui pro alojamento ele ainda tava lá ele foi embora à noite no dia que eu cheguei então a gente ainda passou o dia junto a gente trocou ideia a gente é amigo então a gente fez muita brincadeira junto zoamos e isso quebrou um pouco o clima da prova eu acho que se ele não estivesse lá talvez eu não teria tão calmo assim pra fazer a prova ele tá mais nervoso ainda ele tava nervoso né então acho que o fato de você ter um dois amigos ali no mesmo objetivo que você no mesmo foco na mesma rotina de estudo vale muito a pena e fazer isso de trocar figurinha cara ainda mais tipo claro se o cara não for seu concorrente melhor ainda mas se ele for também não tem motivo também de você querer ajudar um outro exemplo no dia da minha prova ficou eu tava sozinho no quarto de repente bateu na porca um amigo meu que se tornou amigo no dia posso chamar de amigo já considero pra caramba o Gabriel e aí ele pediu se ele podia dormir no meu quarto que o quarto que ele tava tava muito cheio parece que a galera tava falando muito e tal que a galera que já tinha feito a prova no outro dia entra aí e tal e a gente ficou super brother e ele me deu ainda mais uns toquinhos antes de eu entrar na prova que me ajudou um pouco e graças a Deus ele passou também vai cursar aí comigo acho que ele tá vendo a live aí e aí depois da prova antes eu já tinha visto mas não tinha conversado eu vi um outro colega o Lucas que se tornou um amigo também e aí a gente começou a conversar trocar ideia e antes da gente saber o resultado né de tudo a gente já sentiu ali entre nós três uma energia muito boa cara uma coisa muito positiva de um querendo ajudar o outro de um sabe sem malícia de querer passar pra trás mesmo sendo concorrente cara querendo ou não eles eram meus concorrentes ali e eu era deles mas de forma alguma a gente tipo quis passar pra trás ou deixou de ajudar por conta de ego claro tipo a gente sempre confiou a gente estudou tanto não vai ser uma dica ou uma uma coisinha que eu vou falar mais ou a menos pro outro que vai me fazer passar ou não na prova é só rotina de estudo é só persistência então acho que isso também ajuda muito você sempre tá aberto a fazer amizades e ter amizades com os mesmos objetivos que os seus exatamente estar no meio perto de pessoas que tem o mesmo foco o mesmo objetivo é exatamente isso tá a gente pra galera porque tem dia que tu tá desanimado cara vamos estudar aí aquela dúvida que você tem o teu amigo que te fala de uma outra forma de um outro jeito que você consegue compreender e vocês trocarem ideia ali ao conversar sobre o assunto é aí que você aprende quando você tá não quando você tenta decorar a parada lá o assunto mas quando você começa a discutir conversar sobre aí teu cérebro tá funcionando pra que você consegue se colocar as coisas em ordem na sua cabeça é aí que você aprende é igual quando você começa a tirar música de ouvido porque quando tu tá tirando o seu ouvido tu tá focado ali tu tá ligado aí tu começa a tua percepção começa a melhorar quando você lê partitura quando tem gente que só sabe ler partitura não toca de ouvido só sabe ler partitura também é um problema ele fica muito bom de leitura mas fica um robô vira um robô que só sabe tocar o que tiver escrito ele tem que ouvir então é o que eu falo pro pessoal quer decorar a escala maior ou menor fica tocando ela ali opa tu ouviu uma notinha aqui nessa aqui não é bemol aí daqui a pouco tua mente vai começar a ouvir as escalas e é isso não tem segredo e é prática se joga no oceano e fica lá fica lá que uma hora as coisas vão clareando na sua mente tem um professor de inglês que eu acompanho eu acho muito massa ele fala muito sobre isso cara, quer ficar bom em inglês? coloca a música em inglês deixa tocar mas não entendi nada ele falou deixa tocar tu é uma criança do inglês vai entrando com o seguinte é tu vai ouvir eu lembro disso que eu tava lá em Orlando em 2019 em Orlando a gente ficou lá uns 12 dias se eu não me engano 10 ou 12 dias e no comecinho depois que eu passei nos 5, 6, 6 a minha mente já começava a conseguir entender as frases deles falando tanto tá ali no meio do pessoal falando inglês falando inglês fica lá tua mente vai absorvendo foi Deus que fez assim então claro você tem que se se dedicar a estudar mas não fica agoniado tem que aprender hoje tem que ser hoje tem que decorar 1% a cada dia exatamente um degrau a cada dia muito bom muito bom Vitor show de bola inclusive essa frase de um outro amigo que já passou na prova e ele também me ensinou muito de tudo de prova de parte teórica de parte prática ele é saxofonista o Jonathan Teodoro e ele tem uma frase que ele fala 1% melhor a cada dia que exatamente não adianta a gente pegar um dia estudar tudo e achar que a gente vai saber tudo e vai arregaçar não é um processo é de dia em dia de semana em semana de quarentena em quarentena de mês em mês e quando vê é essa ideia é essa ideia por isso que eu falo pro pessoal módulos aula por aula degrau por degrau eu aprendi isso fazendo cursos eu aprendi isso fazendo aulas com outros professores porque eu estudo outras coisas eu aprendi isso com minha esposa que é psicóloga eu leio livros dela e começo a entender o processo da nossa mente que as vezes a gente começa a querer brigar com a gente mesmo achando que a gente é meio ruimzinho de entender as coisas mas não é porque tu quer aprender tudo quer pegar o Maria Priol e tem gente que fala assim Sérgio, olhei Maria Priol hoje o dia inteiro todinho eu falei massa mas você não entendeu ainda as coisas você está mas não é vamos lá vamos pegar intervalos agora faz exercícios prática com certeza é isso um ponto muito positivo do curso foi até bom você falar que eu lembrei os livros eles tem a sequência de matérias que elas são uma sequência meio aleatória elas meio que não se casam exatamente no curso você tem os módulos lá das aulas e é uma aula por aula então tipo se eu assistir a aula 1 eu vou logicamente eu vou entender a aula 2 se eu assistir a 3 eu vou entender porque eu já assisti a 2 agora se eu não assistir a 1 nem a 2 nem a 3 e pular lá pra a 8 eu não vou entender e no livro quando você pega o livro sozinho pra ler ele é mais ou menos isso tudo bem que você leu a primeira matéria do livro mas as vezes você precisa da terceira ou quarta matéria pra entender a primeira exatamente eu fiz uma aula agora estudos atrás sobre intervalos eu tive que voltar em escala geral aí eu falei sobre escala geral pra pro cara entender porque era aquele intervalo de duas claves intervalos de claves diferentes só que o pessoal errou ali por causa de não saber a numeração das notas da região né isso aí pega bastante gente eu tive que ir onde escala geral expliquei tirei o teclado aqui mostrei 97 notas aí eu fui lá de trás aí eu fui chegar em claves pro cara entender o porquê que existem as claves porquê que existem as nítas suplementares aí o cara tem que entender o porquê não decorar quando tu entende o porquê já era até chegar no intervalo mas quando chegou lá o pessoal não tava mais errando intervalos porque se eu chegasse direto ali no assunto ele ia ficar perdido e tudo é assim cara tudo é assim é igual uma série mesmo de Netflix tem série que é na sequência se você assistir a décima tu fala eu fui assistir agora esse filme que é bem massa do o príncipe nova york não sei se você já viu ainda não vi não eu assisti saiu dois agora é legal bem legal tem umas partes bem massa só que tu só entende o segundo dá pra entender o segundo mas tu tem que ver o primeiro porque o primeiro a galera o primeiro foi em 1988 acho e foi isso mesmo foi o ano que eu nasci e eles estão todo mundo lá bem novinha galera aí gravaram o dois agora com a mesma galera os mesmos atores todo mundo já é mais velho então quando tu vê o primeiro que quando vê o segundo tu entende tudo caramba o cara lá olha como ele tá agora apareceu falando de tal olha como ele tá entendeu é uma sequência agora se tu assiste o segundo depois vai assistir o primeiro tu perde tudo e olha você ainda falou de intervalos você deu um exemplo muito bom que muita gente às vezes pensa que o intervalo é o beabá de tudo só que olha essa questão de intervalo que já misturou a questão das claves que já não é tão beabá na questão de intervalo só confirmando o que você tá falando aí de fazer etapa por etapa e tem questão que é assim tem questões que eles colocam uma questão três assuntos e essa pegadinha foi o que eu fiz eu coloquei duas notas uma na clave de sol uma na clave de fá qual é o intervalo aí o cara olhou era acho que lá sostenido para o dó uma coisa assim só que se tu olhasse a minha lógica tava tipo crescente parecia uma terça mas era uma sexta era um descendente na verdade e tem questão dessa forma se a pessoa ah eu sei o intervalo mas não entende de claves achando que claves é apenas clave de sol clave de fá clave de dó beleza já sei cara a pior coisa que tem na vida é quando a gente acha que já sabe não já sei tudo quando a pessoa fala pra mim não já sei não Sérgio já sei porque eu fiz bacharelado não preciso não já sei falei cara não vai por esse não vai por esse caminho porque ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada essa frase essa é uma frase minha cara ninguém sabe tudo ninguém sabe nada pode ser uma criança eu aprendo vendo eu aprendo com a Luna eu fico olhando o movimento dela eu falo cara esse cachorro é inteligente eu aprendo vendo eu aprendo eu aprendo com meus alunos tinha uma aluna minha esse negócio de tio Sérgio é por causa que eu sempre tive aluno criança tio Sérgio tio Sérgio e teve uma que falou assim pra mim vamos aprender a escala de ré maior eu falei pra ela aí eu fiz ré meio fácil tenido aí ela falou assim pra mim ah tá aí depois foi pra mim maior ela falou então se eu entender que é um dois três e se eu pensar como se fosse de dó dá a mesma coisa né aí eu falei rapaz não é que ela tá falando um negócio que é eu nunca tinha preparado faz sentido porque ela tava fazendo um dois três primeiro segundo terceiro grau então ela falou se eu fizer tudo igual os mesmos números a uma criança de seis anos vai dar a mesma coisa eu falei cara é verdade ou seja ninguém sabe ninguém sabe nada então quando você acha que você já sabe tudo não vai por isso não vai por esse caminho eu já falei tá fazendo faculdade tá fazendo iniciatura em música elas não te preparam pra concurso tem matérias lá que não vão cair no concurso tem coisinhas básicas que não vão cair no concurso inclusive eu cheguei a fazer dois anos de licenciatura eu tranquei porque não tinha nada a ver cara o que eu queria que era realmente me preparar pro concurso não é que seja errada é que pra pra o que você queria não era entendeu é isso aí show de bola vamos ver se tem alguém que faz alguma pergunta aí pro Vitor quem quer fazer alguma pergunta pro Vitor manda aí o Sandro o Sandro Augusto ah o Sandro Augusto é o trompetista lá né Sandrinho meu brother boa noite rapaziada parabéns Sérgio pela live esse menino é muito batera estudioso e virtuoso demais perceptiu muito e venceu parabéns show de bola valeu Sandrinho sou seu fã cara Sandrinho aí Rafael falou de grão em grão a galinha enche o papo exatamente é só não parar começa descansa começa vai sorrindo vai estudando mas sem desespero que daqui a pouco menos esperar já sabe as paradas todinha é desse jeito Vico Feitosa não sei se conhece o Moisés Feitosa da Fábio também Moisés Feitosa já ouvi esse nome ele tá aí arrangador também ele entrou mandou um abraço pra ele também aprendi bastante coisa com ele sempre me ajudou muito Moisés Feitosa já ouvi já grande grande amigo ó para pra perguntar aqui do Daniel boa noite queria saber os temas da redação que era cobrada na Marinha como é que foi o tema da sua você lembra cara olha eu lembro que a primeira prova que eu fiz eu lembro certinho que foi a música a saúde e o bem estar essa foi a primeira prova ou seja tem a ver com música com música todos vieram a ver com música o segundo se eu não me engano eu não sei falar bem a frase certa como foi mas veio assim a música como forma de não é entretenimento é inclusão social a música como forma de inclusão social a segunda segunda prova que você fez segunda o terceiro na verdade esse foi o terceiro não estou lembrando o segundo cara todos tinha música no meio todos e o último que veio um diferente que foi acho que pegou geral veio assim músico militar ou militar músico pois é eu falei rapaz músico militar serei músico militar ou serei militar músico falei rapaz esse foi bravo foi a última né foi a última então pessoal sempre tem a ver com música sempre sempre tem a ver com música prova da marinha até então é obrigatório ano que vem esse concurso desse ano ser não é que sempre tem mas eles podem mudar o tema ora bora pra outra pergunta é da Dayla como você estudava para fazer a redação como é que você estudava cara redação foi uma parada assim eu estudei num colégio graças a Deus meus pais puderam proporcionar um colégio muito bom pra mim aqui em Guará era colégio sistema ângulo então tinha professores era mais de um de redação que eram muito bons então eu peguei muitas técnicas de redação do ensino médio mesmo e aí até o meu terceiro ano de concurso eu tava usando só essas técnicas aí esse ano que eu passei agora eu falei velho vou melhorar a redação também eu falei velho vou melhorar em tudo quero ir mil e um por cento em tudo aí eu chamei o meu professor de redação do ensino médio que eu gostava muito o Rodolfo e aí eu conversei com ele eu peguei mais alguns algumas dicas ali de redação e ia fazendo uma por semana e sempre trabalhei temas relacionados à música até temas repetidos de novo ou seja quem quer faz tu foi atrás tu queria melhorar melhorou show de bola o máximo que você passou com a mesma idade que eu passei eu passei com 20 anos foi 20 anos depois eu fiz o 21 bora lá a pergunta da Ruth qual a sua maior dificuldade no TAF e na prática como é que foi o teste físico sua maior dificuldade no TAF no teste físico e na prática cara eu vou ser sincero pra você o TAF da marinha ele é bem tranquilo o que pega muito pra galera é a natação porque muita gente não sabe nadar isso mas assim eles dão um tempo grande 50 metros em 2 minutos pro masculino se eu não me engano em 2 minutos e 30 pro feminino então assim dá pra se preparar mas a minha dificuldade em si maior era a barra eles pedem pra fazer 3 barras eu consegui eu faço mais de 3 mas assim eu não sou tão forte assim então era a parada que eu tinha mais dificuldade nunca tinha treinado muita força então a barra assim eu sempre tive um pouquinho mais de medo mas graças a Deus consegui no dia acho que eu fiz 5 barras todos os TAFs eu acho que eu fiz eu cheguei a fazer os TAFs das outras vezes eu acho que eu sempre mantive essa média você fez 4 vezes tudo e não desistiu caramba eu conheço gente que fez mais vezes 5, 6, 7 vezes o próprio Sandrinho do trompete ele também chegou a fazer bastante vezes e ele era um cara que eu chegava a conversar e falava Vitinho você nunca vai desistir disso ele nunca deixava eu desistir a gente sentava eu ia lá na banda e falava não cara se eu não me engano a prova da aeronáutica a gente abria 2 vezes no ano antigamente não era? era 2 vezes aí eu acho que ele chegou a fazer acho que 9, 10 provas assim que era 2 no ano não existiu 2 por ano é essa ideia e a prova prática que na prova prática fosse a maior dificuldade solfejo primeira vista solfejo solfejo assim com nervosismo você mandou pra mim o áudio e falei é isso tem que melhorar esse solfejozinho aí até hoje eu não tô muito bom no solfejo não mas é costume agora se falar pra fazer ritmo tá de bom né faz o ritmo aí é o que você sempre faz né vamos lá o Emerson falou Sérgio passei para o terceiro ano eu já posso fazer a prova? Emerson se você estiver cursando esse ano terceiro ano já pode fazer sim o pessoal que tá aí já vão logo se adistar os homens aí que tão com 17 vai fazer 18 já faz logo o adistamento é online meu amigo como foi o teste físico? houve separação dos dias? como é que foi o teste físico? separou os dias? então os outros anos que eu fiz teve separações de dia mas foi menos foram os outros três foram em dois dias se eu não me engano era um dia só pra corrida e outro dia era barra natação e abdominal esse ano agora foi o primeiro ano que aconteceu isso foram em três dias eles dividiam eles espaçavam um dia de teste um dia de descanso um dia de teste e mais alguns dias de descanso e teste de novo aí foi barra e abdominal corrida e natação foi dividido e foi bem dividido até eu não queria fazer dividido eu tentei conversar pra fazer pelo menos em dois dias porque acontece eu sou do interior de Guaratinguetá e eu fazia a prova na capital em São Paulo mesmo então tava uma viagem de três horas mais ou menos aqui da minha cidade pra São Paulo e aí eles marcaram um teste na terça um outro na quinta e o outro na outra terça então assim é pra você não alegar que você não conseguiu por estar cansado sabe e tinha recurso se você não passasse pedir pra fazer de novo tem esse ano você tinha um reteste só você não conseguiu você tinha mais uma chance agora nos outros anos era mais mamada ainda você não conseguia você tinha mais duas chances caramba mais duas chances então querendo ou não você tinha três chances a primeira de verdade mais duas de reteste e teve gente que não passou lá no teste que tu viu assim pô cara reprovado cara infelizmente teve uma colega minha inclusive tava no dia da minha prova também ela é de trombone eu acho que ela não tá assistindo mas vou deixar um abraço aqui pra ela é a Cat ela passou ela tava em primeiro lugar na prática com a somatória das notas ela tava em segundo de trombone e ela ficou na natação cara ela tentou a primeira vez não conseguiu tentou a segunda não conseguiu de novo também assim a gente ficou bem triste por ela porque era uma pessoa assim que tava na vaga tirou ela tirou acho que 93 na prática é um notaço eu fiquei bem bem chateado era uma pessoa cara eu acho que ela tem mais duas tentativas mais uma ou duas então dá ainda não mandei uma mensagem pra ela eu vou falar a partir de hoje você vai só manter o que você fez na prática e na teórica e vai lá nadar é exatamente vai logo no foco outra aqui boa noite você teve tempo para ler a primeira vista alguns segundos como é que foi a primeira vista teve um tempo tipo tem um minuto aí pra você olhar ou dois minutos as provas que que eu fiz as primeiras vistas elas vieram assim teve uma prova só que a primeira vista tava num nível mais tranquilo e essa que tava num nível mais tranquilo eles deram um pouquinho menos de tempo se eu não me engano foram dois minutos nessa que tava mais tranquilo nas outras que estavam mais cavernosinhas assim inclusive a que eu fiz esse ano vou até falar pra galera tinha acho que três ou quatro mudanças de compasso tinha sete por oito tinha três por quatro quatro por quatro dois por quatro era muita coisa intuitiva mas assim é coisa que você vê de primeira vista você pegar um sete por oito ali de primeira vista você já fica com medo cara é natural inclusive eu fiz cagadinha no sete por oito que ele salvou foi que tinha bastante coisa brazuca tinha samba maracatu shot o shot eu não toquei muito bem não mas o samba e o maracatu eu toquei eu segurei muito legal então acho que isso me ajudou a entrar né pra vaga show e teve acho que um tempo de três minutos pras essas aí que estavam mais cavernosas então o conselho que eu dou é estudar com dois minutos as primeiras vistas show dois minutos toca dois minutos toca porque acho que menos de dois minutos só é dois minutos e toca né pra você treinar como se no dia fosse sim porque igual eu tava treinando com dois no dia deram três porque era mais difícil então eu consegui me organizar mais massa Moisés Feitosa mandou aí uns corações azul fala Moisés Feitosa mestre vamos para a pergunta da Ruth como era o solfejo eles mostram uma partitura e tem que cantar as notas como é que foi o solfejo também isso mesmo é uma partitura primeira vista é pequena eu acho que aí dá uns doze compassos é bem curtinho mesmo e aí eles dão lá três dão no celular mesmo no aplicativo tipo um afinadorzinho sabe e aí você tem que fazer e o solfejo desse ano tava tinha fusa velho no solfejo tava assim tava em fá maior o solfejo que eu fizer acho que tava em dó maior lá menor só e esse tava em fá show também você vê a partitura dá um tempo pra você olhar né é acho que o solfejo eles dão um minuto um minuto é a primeira vista todas as vezes enquanto ele disse pequenininho o Davi falou que música e educação no ano de 2019 foi música e educação isso aí tava esquecendo desse show Adriano Siqueira falou grande vitinho muito obrigado pelo anjo olha aí Adriano Siqueira a Dayla de Fátima como era seu estudo para a peça de confronto acho que é Brazilian Drummers como é que fala isso como é que foi seu estudo pra peça de confronto essa foi a primeira peça de confronto que eu fiz e assim cara como é peça de confronto você não pode ter erro então o conselho que eu dou é você zerar ela você tem que decorar no dia você só vai fingir que você tá lendo ela já vai estar inteirinho na sua cabeça o ideal é você tocar ela de cabo a rabo sem sem ler tá ali na sua cabeça essa é uma dica muito boa até porque todo mundo vai tocar a mesma música então você tem que você tem que fazer algo ali que você fala caramba o cara chegou e tocou mesmo fez as dinâmicas tocou bem tocada porque todo mundo vai tocar a mesma música tem que ser bem show de bola é uma coisa que eles valorizam muito é dinâmica interpretação do ritmo por exemplo uma coisa é você só ler o samba beleza vai ler vai ficar bonito agora outra coisa é você ler e interpretar o que o samba quer inclusive o Feitosa me ajudou muito nisso no 12x8 ali da minha peça era um afro e ele ficou na minha cabeça eu falei não tá suando o afro não tá não tá não tá e a gente fez suar a gente foi e foi que foi top deixa eu ver aqui o Emerson falou nem falei eles também eu vou dispensado por besteira eu não entendi acho que ele foi dispensado Emerson depois tu me chama aí no direct pra você me explicar essa história aí Vitor Ropa ele é bloqueiro? tão falando que você é bloqueiro Jefferson Gonçalves é um dos cantores que eu toco inclusive eu vi o Jonas Araújo comentou lá no começo é um cantor que eu toco também o Gabriel Siqueira também é um cantor que eu toco faço umas gravinas pra ele tudo a galera aí que putz eu vou sentir uma falta gigante massa só gente boa o Emerson falou Sérgio fui dispensado tinha um sonho desde 11 anos de ser vida a vontade de fazer mais nada me chama depois Emerson pra eu entender aí porque às vezes você pode fazer concurso normalmente qual foi a última peça de confronto? a última peça foi a Tama do Mundo que foi do ano foi repetida foi dois anos seguidos massa a partitura de primeira vez é mais de uma página? não não todas as vezes foram uma página só e foi bom falar isso de página porque assim teve peças de confronto que me mandaram por exemplo tocar até uma parte e chegar nela parar e ir pra outra pra outra parte a Tama do Mundo porque era uma peça pequena então ela eu lembro você me mandou o vídeo dela né então ela foi inteira clarinete por exemplo que é uma música grande é um concerto lá aí estuda tudo mas na hora eles vão falar toca tal parte toca tal parte sim eu vi que também perguntou se são peças ou rudimentos ou exercícios de bateria na verdade a primeira vista ela mistura tudo ela mistura rudimento tem um pouco de exercício e ritmo também é um pouquinho de tudo que eles jogam ali de tudo massa qual é a nota de corte pra bateria acho que a nota mínima é 5 não a de corte no caso é quem passa na verdade assim depende muito do ano igual assim o ano que eu passei agora na vaga a minha nota de redação foi a mais baixa de todas e eu consegui entrar porque a redação veio num tema mais puxado então a nota caiu agora prova de teoria eu vou ser sincero se você quer entrar na vaga você tem que acertar no mínimo 20 questões das 25 é uma nota assim que dá pra querer sonhar por 20 questões aí de teoria e a prova prática com 50 pontos você já passa inclusive a primeira prática que eu fiz eu tirei 51 e fui convocado pra fazer as outras etapas entendi cara show de bola já deu aqui nosso tempo aqui mais de uma hora aqui batendo papo muita dica pessoal que pegou muita dica quem gostou da live escreve aqui embaixo gostei só pra eu saber quem gostou da live cara vai lá sucesso lá Deus te abençoe daqui a pouco dia 15 né dia 5 de abril tu vai entrando lá 20 dias dia 4 né que eu vou aproveita todos os segundos vai ter tempo vai ter dia lá que vai matar correria cansaço é normal depois passa e sucesso velho só subindo foguete não dá ré com certeza amém valeu cara obrigadão quero deixar um agradecimento especial aí pra você por toda a atenção que você me dava sempre que eu mandava uma mensagem pra você na mesma você não passava não demorava mais de uma hora pra me responder era tipo no máximo 30 minutos ali você sempre conversava sempre dava uma atenção massa tá sempre motivando sempre querendo extrair o melhor que a pessoa pode extrair é motivador demais e quem quiser comprar o curso do Sérgio tá em dúvida vai fundo que você não vai se arrepender vai gostar pra valer e vai que vai como o Sérgio disse foguete não tem ré não dá ré não vai só pra cima valeu show de bola cara obrigadão obrigado meu cara instala um whatsapp valeu vamos junto